Primeira empresa de aviação civil a atravessar o Atlântico Sul. A primeira a levar via aérea o nome do Brasil para o exterior. Nas asas da Paner voaram artistas, presidentes e craques. Vavá, bicampeão do mundo, lembra o nacional. Pagava muito bem e tinha pessoal técnico de alto nível. A Paner foi pioneira nesse aspecto também, até sobreviveu. As aeromoças da companhia eram famosas pelo charme e pela beleza. Eu estive em outras empresas, fui aeromoça de outras empresas. Os órfãos da Paner seguiram suas vidas com sucesso, mas nunca com a mesma alegria. Não existe caso igual no Brasil. É mais do que ser fiel a um passado. É a história de uma paixão, de uma razão de viver. Esta semana nós fizemos um maior hangar do Brasil, também da Paner. Aqui era feita a manutenção dos aviões. E foi neste hangar que o comandante Orlando Marques da Silva conseguiu seu primeiro emprego, na década de 30, como auxiliar de mecânico. Pode ser apenas um sonho. Mas este ano, a falência da Paner foi suspensa. Todos os credores foram pagos. A companhia voltou a existir no papel. Faltam os aviões. Faltam as instalações. Nas asas da Paner